Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação do SBT. Neste momento são 11 horas 38 minutos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Quero dar um bom dia muito especial para você que está aí em Parintins, acompanhando o nosso programa, sempre ligado com a gente, preparado para receber as notícias da capital e do interior, porque depois do Agora em Parintins, tem o Agora Parintins também com o meu amigo Tadeu de Souza. Então, fique ligado conosco a partir de agora, então, você parintinense no SBT. Tefé também está ligado, todo mundo lá em Tefé nesse momento também recebe o Sinal da TV em Tempo e participa com a gente. Alô, Maná Kiri! Aliás, hoje tem beijo especial para Maná Kiri, mas daqui a pouco a gente vai dar. Daqui a pouco a gente vai dar, porque foi prometido ontem, né, diretor? Ah, o diretor não lembra, o diretor não está por dentro dessa história, mas depois eu explico. 11h39, você de Maná Kiri, não perde por esperar. Aliás, todo mundo que está com a gente agora, do Careiro da Vaz, do Careiro Castanho, aqui de Iranduba, você de Manacapuru, você que está ligadinho com a gente em Itacoatiara, todo mundo é muito bem-vindo a participar pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Quando chegamos a 11h39, você de casa percebeu que eu estou com uma roupa diferente hoje, né, diretor? Isso é obra do diretor. Rapaz, eu gostei, ficou meio estranho, diretor. Eu estou me sentindo assim meio... Não sei o que aconteceu, não é que está parecendo assim um padre, um negócio diferente, né? Já já eu explico por que eu estou vestido assim. São 11h39. Vamos aos destaques do programa da comunidade, porque a polícia prendeu dois fugitivos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eles estão aí na tela, para você. Depois de uma fuga, eles acabaram presos, e os detalhes você vai acompanhar já já no programa da comunidade. Um homem também foi morto com dois tiros na cabeça. O crime foi na zona norte de Manaus e chamou a atenção de muita gente. A polícia também prendeu um enfermeiro, acusado de estuprar quatro mulheres. Uma delas, uma menor de 14 anos. Ele nega o crime e os detalhes nesta edição do Agora. E um assaltante... Olha só, está aí ele. Esse aí... Aliás, vem comigo logo aqui, Carlinhos. Volta para a imagem do assaltante. Volta para a imagem do assaltante, porque nessa edição você vai acompanhar os detalhes. Só a imagem dele na escalada. Esse assaltante de 19 anos vai ter que pensar duas vezes da próxima vez que ele for tentar assaltar alguém. Era acostumado a assaltar as pessoas na parada de ônibus, mas era acostumado a tomar o celular, principalmente de mulheres, nas paradas de ônibus. Só que dessa vez não teve jeito. Ele se deu mal. Ricardinho, depois tu separa para mim aquele tema do Rock 4. Sabe qual é, né? Aquele que o Rock está apanhando, está apanhando, quando pensa que não, ele muda o jogo e a história muda. Daqui a pouco tu separa, porque é quando nós vamos contar a história desse assaltante que foi assaltar na parada de ônibus, viu que lá estava uma mulher. O resultado a gente conta ainda nesta edição do programa da comunidade. Moradores do Distrito Industrial vivem há pelo menos um ano e meio na situação dos buracos, né? Olha só como é complicado isso. As obras até agora não iniciaram no local e as que começaram ainda não foram concluídas. Nós vamos mostrar principalmente essa comunidade aí que fica na rua Palmeira, na Avenida Palmeira do Miriti. Olha a situação por lá, não é nada fácil. E vem comigo aqui, Carlinhos, vem comigo, vamos passear aqui, porque hoje começa a caravana da comunidade. Carlinhos, meu companheiro, minha companheira, meu caboclo e minha cabocla, a nossa equipe, a nossa unidade móvel de jornalismo, já está na zona leste da capital para dar início à caravana de prêmios do programa agora. Aliás, caravana essa que conta com a presença da minha querida amiga Marcia Lasmar, que já está ao vivo conosco. Bom dia para você, Marcinha. Está tudo certo por aí? Tudo ótimo, Amaral Augusto, um ótimo dia para você. Eu vou dando uma volta aqui, que é para o Gato Júnior, que é o nosso cinegrafista aqui, mostrar quantas pessoas já estão aqui aguardando. A gente está no início da Rua do Fuxico, pertinho ali da Feira do Mutirão. E você que está em casa, mora aqui no Jorge Teixeira, venha para cá, porque a gente vai estar aqui hoje até o final do programa, recebendo a sua carta. Tem que ter a foto, viu? E recebendo também a sua denúncia. Cadê? Olha só quanta gente a gente já tem aqui, Amaral Augusto. Olha, Marcia Lasmar. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias. Eu acho que é pouco cofre, viu? Eu acho que é pouca urna. Eu acho que é pouca urna aí em cima, viu? Eu acho que é pouca urna, né? Tem problema não que eu estou cheia de bolso aqui. Eu coloco nos meus bolsos, nos bolsos aqui do Gato Júnior. Não tem problema que a gente não volta sem uma carta daqui da Jorge Teixeira. Muito bem. Já já a gente volta a se falar, Marcia Lasmar. Você gostou aqui? Aliás, você gostou aqui da minha roupa, Marcia Lasmar? O que você achou? Eu não ia comentar porque sabe que o diretor não deixa a gente comentar muito na escalada, né? Mas ficou o gato, João Amaral. Comenta, comenta. Ficou o gato, Amaral, tá? Obrigado, Marcia Lasmar. O gato tá com ciúme aqui, o gato Júnior. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Marcia Lasmar, porque o programa da comunidade sempre ao vivo, pra você que tá conectado, ligado com a gente, já está no ar. Nós começamos o programa de hoje com a informação de que dois foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram recapturados pela polícia. Eles foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia ali na Praça 14. A polícia militar prendeu na noite desta terça dois fugitivos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Samuel Pereira Cabral, de 23 anos, estava em uma Kombi com mais dois suspeitos de ajudarem em sua fuga. Charles da Silva Farias, de 27, e Cleiton Araújo Viana, de 24 anos. Rodrigo Oliveira Pimentel, de 29 anos, foi capturado pela polícia ao tentar fugir da cadeia. Os suspeitos irão responder por formação de quadrilha, porte ilegal de arma e homicídio. Muito bem, vamos rapidinho também com informações lá de Parintins, porque o número de presos aumentou e a delegacia da cidade, que funciona também como presídio, está super lotada. Os detalhes aqui na tela para você. Antes do programa Ronda no Bairro ser implantado, 138 presos, entre condenados e provisórios, cumpriu pena em regime fechado na unidade prisional de Parintins. Com o Ronda no Bairro, o número subiu para 149 presos. Este detento relata as condições dentro das celas. Tem muita gente, está difícil, muita gente. Tem 19 só numa casinha para dormir. É o peleiro de dormir um por cima do outro. Segundo o Ministério Público, o programa Ronda no Bairro aumentou em mais de 10% a população carcerária no município de Parintins em menos de um mês. E nós não temos onde botar esses presos. E ver o que vai ser feito. Se vai haver realmente investimento em infraestrutura do sistema prisional ou não. O delegado Ivo Cunha também está preocupado com a superpopulação carcerária. Nosso sistema carcerário, ou seja, a nossa penitenciária era uma delegacia. E não aumentaram o número de celos para poder receber esses presos. O diretor do presídio, Beto Medeiros, reconhece que a situação é delicada. Nossa população carcerária está muito acima do limite. Nós estamos com uma superpopulação que a nossa capacidade é 32 masculinas e 4 femininas. Por causa da superlotação e as condições precárias, a unidade prisional de Parintins já enfrentou duas rebeliões que terminaram com a transferência de presos para Manaus e Itacoatiara. Muito bem. Está aí a reportagem do Tadeu de Souza trazendo para a gente aí a situação preocupante em Parintins. Eu concordo realmente que tem que ter uma infraestrutura para que cada uma dessas pessoas possam cumprir suas penas e que possam ser reabilitadas à sociedade. Mas agora tem uma questão que é para o preso pensar. Ele sabe que a situação é essa, né? Não para o preso, mas para aquele que está pensando em delinquir. Aquele que está pensando em praticar o crime. Que ele lá em Parintins comece a pensar que se não quer dormir no apertado, né? Se quer continuar na casinha dele lá, no conforto do lar, pense bem antes de cometer o crime. Porque se você for preso pela equipe do Honda no bairro lá em Parintins, você vai acabar dividindo espaço com muita gente na prisão. Já começa por aí. A outra questão é para o Estado resolver. E aí precisa de investimento, precisa inclusive de verba federal para a construção de novos presídios. Isso a gente já sabe que existe. Mas é um ponto que o criminoso, antes de praticar efetivamente o seu delito, tem que pensar. Tem que pensar bem antes. Coloca imagens aqui para mim do panfleto. Imagens do panfleto na tela do Agora, que eu vou contar para o telespectador de onde veio esse panfleto. Você está vendo aqui, parece um panfleto normal, né? Inauguração, hoje, super promoção. Diretor, você gosta de pizza? O diretor disse que gosta mais ou menos. Arley, meu amigo, você gosta de pizza? O Arley gosta, a Luana também. Seu Carlinhos gosta de pizza? Seu Carlinhos também gosta. Aqui tem pelo menos, acho que uns, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez sabores. Qual que você gosta, seu Carlinhos? Calabres ou Marguerita? É. Você, Luana, qual que você gosta? Atum. O Arley gosta da portuguesa? Qual, Arley? Muito bem. Você vai já entender por que eu estou fazendo essas perguntas. Esse panfleto aqui, que indica a inauguração de uma pizzaria, pizzaria coisa nenhuma, foi encontrado na casa de dois homens que acabaram presos por tráfico de drogas lá na Zona Norte. Entenda melhor como é que é essa história aqui na tela do Agora. O panfleto encontrado pelos policiais mostra até o preço da pizza. Mas o que havia mesmo no local era droga. Cristian Silva de Souza e Paulo Henrique Silva foram presos em flagrante na rua Ottawa, no Nova Cidade, quando um dos clientes chegava para comprar entorpecentes. O comprador também foi detido. No local foram encontradas 11 porções de drogas e duas balanças de precisão. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mas era só o que faltava agora, né? O cidadão começa a criar subterfúgio, começa a criar uma série de coisas para esconder a verdadeira atividade. Olha que nós já mostramos muitos aqui, né? Mostramos droga, inclusive, dentro de peixe, né? Se o cidadão ia comprar o peixe, o peixinho, uma trinchã, vinha rechada com droga. Eu lembro desse caso, diretor. Foi lá no Santo Agostinho. Mas lá no Nova Cidade, na rua Ottawa, esses dois aqui, esse aqui é o cliente que está aqui no cantinho, né? Mas os dois inventaram uma pizzaria de fachada. Quem ia lá e comprava um dos sabores, né? Acabava levando para casa e não a pizza. Era trabalhador! Tudo bem, Ricardinho, é isso mesmo. Não levava para casa a pizza, levava para casa a droga. Só que se deram mal, porque uma guarnição da ROCAM passava pelo local, verificou que tinha alguém comprando e foi... Mas o que é que tu está comprando aí? Então é pizza, é pizza mesmo? Deixa eu ver se é pizza. Pizza coisa nenhuma, era droga. Sábado! Pizza coisa nenhuma, era droga. E uma grande quantidade, pelo menos 11 porções de droga aí das mais variadas qualidades, estavam lá, além de dinheiro e duas balanças de precisão que eram usadas para pesar o entorpecente. São 11 horas e 51 minutos. Vem comigo nessa outra tela aqui, porque nesse momento vai entrar ao vivo no programa da comunidade, a repórter Roberta Cunha, trazendo para a gente informações sobre um protesto de taxistas lá na prefeitura de Manaus. A Roberta está aqui, a imagem ainda está um pouquinho travada, mas ela já já fala com a gente sobre esse protesto de taxistas lá na prefeitura de Manaus. Vamos ver se dá certo. Vamos torcer aqui para que o sinal se estabilize e a gente consiga ter essas primeiras informações. Agora há pouco, em frente à prefeitura de Manaus, aqui na Compensa, muito... Cerca de... Os taxis chegaram a fechar o sentimento... Cerca de 10 minutos, em seguida, parte... Foi desobstruída... Está muito ruim, diretor, está muito ruim. Volta para cá, vamos estabilizar o sinal lá com a Roberta Cunha. Enquanto estabiliza o sinal com a Roberta, nós vamos falar ao vivo com a minha amiga Marcela Asmar. Sabe por quê, Marcinha? Eu estou sentindo falta exatamente disso, do nosso agora impresso, que hoje é vendido a 10 centavos, não é por menos. E eu quero saber... Pois é, Amaral. Está aqui? Se você reservou um espaço dedicado para o destaque da página 32. Eu acho que é 24 hoje. Não! Sabe por quê, Marcela Asmar? Não, tem espaço não. Porque tem a ver com alimentação saudável, tem a ver com alimentação... Ontem nós comemos mamão aqui, Marcela Asmar, e hoje? Eu já ia dizer isso. Eu já ia dizer que daqui a pouco a gente abre uma lanchonete. A lanchonete do agora. Já tem mamão para fazer salada de fruta, tem pizza aí para vender, e agora tem melancia aqui para ajudar, olha aqui. Para com isso. Fecha muito não, Gato Júnior, deixa de ser enxerido. Olha só, esse aqui é o agora impresso. Hoje é a quarta a mais, 10 centavos. Essa é a edição de número 685. E, gente, voltou a promoção, que tem aquela parceria com o Agora e a TIM. Agora, comprando o jornal impresso, comprando o Agora impresso, você também pode levar um chip da TIM por 5 reais. 5 reais. Não são 5 centavos não, viu, Amaral? São 5 reais. Então, preste atenção, porque é o Agora impresso. Além de trazer todas as informações que você já sabe, todos os dias, você também pode levar um chip da TIM por 5 reais. Ok? E o Jornal em Tempo também está com a promoção. O Lucas está aqui falando para mim. Agora, olha só, Amaral, eu tenho que falar dos beijos, né? Toma aqui, por favor. Porque eu fiquei devendo o beijo ontem, e se eu não mandar beijo hoje, eu não vou poder entrar na TV, na volta daqui. Um beijo muito especial para o Renan Cardoso, do São Francisco. Um beijo também para a Socorro Gomes, Richelle Medeiros e Letinha, da Compensa. E também, olha, beijos para o seu Antônio. Seu Antônio, olha, a Ivânia aprontou com o senhor no domingo, mas eu já deixei ela de castigo lá no camarim, no canto da parede, com o dedo para cima. Ela está arrependida, tá? Perdoa logo ela, que está tudo bem. Agora, vem cá. Cadê a festa aqui? Cadê? Cadê? Está aqui, Gato Júnior, aqui dentro da urna, olha só. Tem muita gente aqui mostrando aqui as cartas, olha só aqui. Pode colocar, vai colocando, por aqui pela frente. Olha só, olha só. Olha aqui, está aqui, olha. Gente, é a caravana de prêmios do programa Agora, que hoje está aqui no início da Rua Fuxico, pertinho aqui da Feira do Mutirão, no Jorge Teixeira. Então, você que está em casa, venha que a gente vai ficar aqui até as 12h35. E amanhã também, viu? Amanhã, dia 16h, a gente vai estar aqui também. Eu quero agradecer imensamente a loja de materiais de construção Norte Rio, que forneceu aqui à frente da loja. Está deixando a gente fazer a maior bagunça aqui na frente da loja. E lembrar para você que pode vir, trazer a sua carta, com a historinha da sua vida, com a foto. Tem que ter a foto. Agora eu vou fazer aqui uma denúncia da comunidade. Cadê? Vem cá. Como é seu nome? Valquíria. Eu moro na Feira da Silva. Gostaria de falar, cramar para o prefeito, primeiro lugar, né? Porque eu moro no Monte Sião. Nós não podemos ficar na Feira da Minha Casa. Eu tenho um filho de um ano e onze meses. Tenho minha netinha pequena, porque o poeiro está tudo entupido lá. São cinco poeiros entupidos. Fede cocô, fede xixi, é tudo. A gente não pode mais ficar. Meu filho caiu lá na água. Passou o Natal e ano novo, com essa água, pô, eu venho de casa. Eu cramo a Deus, primeiro lugar. E o prefeito, que mandaram lá, alguma equipe da prefeitura, nem para a Feira da Minha Casa. Não só o filho da minha casa, a Rua 5 eu estou bem lá, que é cheio de buraco também. Eu cramo e peço. Obrigada, Valquíria. Fala com o nosso produtor ali, com o Lucas. Marcelas Mar. Pode dizer, Amaral. Muito bem, eu estou vendo que tem um mototaxista lá do outro lado, o pessoal está acenando. Pede para o Gato Júnior fechar lá rapidinho. Está aqui, ó. Pode dar tchau. Lá do outro lado lá. Pode dar tchau aí. É contigo, meu cabelo. É contigo. Outro lado, do outro lado. Agora ele ficou meio tímido. Vou trabalhar aí, anda com cuidado. Olha só, Marcelas Mar. Quando o pessoal começou a colocar a cartinha aí na urna, eu percebi que tem uma que está desenhada, com o símbolo da promoção, bem na frente da carta. Procurei na do meio, na urna do meio. Deixa eu ver aqui. Na urna do meio, Marcinha. Aqui na urna do meio. Ah, olha aqui a carta. Olha só o capricho dessa carta aí. É. Olha o capricho da carta. Essa não é uma carta, hein? De quem entende a dona dessa carta aqui? Esse é um cartão, Marcelas Mar. É um cartão, né? Caravana de prêmios do Agora. Foi difícil acertar aqui, fazer o logotipo do Agora? Foi não. Fascíssimo. É o marquista, né, Marcelas? Estefani de que? Estefani Suelen Luiz da Costa. Por que você acha que merece a caravana de prêmios e merece os prêmios da caravana de prêmios do Agora? Porque eu não tenho trabalho fixo, eu queria montar com esses prêmios, eu queria montar uma lanchonete pra mim, um lanche na garagem da casa da minha mãe. Porque eu sou epilégica e meio difícil me aceitarem. Aí eu tenho um bebezinho de um ano e sete meses, aí com os prêmios eu iria montar o lanche, o que não desse eu iria trocar ou vender pra mim terminar de montar o lanche. E aí, Estefani? Tá aqui a carta da Estefani, tá indo aqui pra dentro. Me dá aqui, por favor, Lucas, o meu roteiro. Eu quero dizer que a caravana de prêmios do Agora não é um sorteio, viu? É uma promoção e a equipe do Agora, a produção do Agora, vai escolher a carta que mais precisar e que estiver dentro dos critérios determinados pelo Agora. E a caravana de prêmios do Agora é uma parceria, é uma parceria com o grupo Ramã Neves de televisão e a TV em tempo e com apoio da casa do eletricista da Cidade Nova, Supermercados DB e Cassonato. Ok? Amaral, eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo, Marcelo. Mas combinado, então, se abrigue um pouquinho desse sol, tá? Que você já tá vermelhinha. Olha, você de casa, são 11 horas e 57 minutos, nós vamos rapidamente pra um intervalo, já já a gente volta com muito mais informação e muito mais comunidade pra você. Até já!